Música E aí pessoal, continuando com a série de entrevistas aqui na Ilha Grande Continuamos na Praia Vermelha, representando aí a Costa Verde TV TV Ilha Grande, hoje com essa figura ilustre, Dona Carlinda Não é Dona Carlinda? Sim Nativa aqui da Ilha Grande A senhora pode se apresentar, falar um pouco da senhora pra gente? É, eu vivo aqui na Ilha Grande, meu nome é Carlinda Vivo aqui na Ilha Grande há 66 anos, fui nascida e criada aqui Sou filho de um casal de 11 irmãos Todos, todos criados por aqui E vivemos de roça, vivemos de pesca A senhora pegou a época da fábrica de sardinha, da funcionária? Sim, peguei Como é que era a vida? Muito, trabalhei também com a minha mãe, com minhas irmãs Eu era pequena ainda na época, tinha de 10 pra 12 anos Aí a gente vinha acompanhar elas pra ajudar no corte da cabeça, arrumar nas latas E era legal a época que a gente trabalhava aqui na fábrica À tarde saia um café maravilhoso que a dona da fábrica fazia, trazia pra gente Era a melhor hora que tinha, porque se reunia todas nós ali Ali fazia uma bagunça, conversava, contava piada Os barcos vinham, descarregava aqui nessa ponte E o São Antônio comprava a sardinha, botava tudo ali Levava o quê? Uma semana dentro de um tanque com sal pra poder ela ficar... Na salmoura, né? Isso, na salmoura, pra poder a cabeça ficar mais coisa pra cortar Aí por uma semana ele já avisava a comunidade que ele ia abrir a fábrica de trabalho Aí a gente se animava E o nosso pagamento era umas fichazinhas, coloridas Tinha vermelha, tinha amarela, tinha verde e tinha uma preta Então, cada lata que você fazia, entregava pra lá pro dono, ele dava essa fichinha Aí essas coloridas, quando você tinha 10, você trocava por uma preta que valia 10 fichas Entendeu? Aí depois, no final de todo o trabalho, quando a gente terminava de trabalhar Que essa tia também terminava da fábrica Aí a gente ia lá no São Antônio, ele trocava as fichas pelo dinheiro, né? A gente pegava o dinheiro, aí ia pra Angra comprar nossas coisinhas Material de escola, chinelinho, as coisinhas que a gente precisava, a gente ia lá e comprava Tinha barco que encostava aqui nessa ponte, um do lado, outro do outro, pra descarregar a sardinha E tinha dois, três lá fora parados, esperando a hora pra encostar, pra descarregar de novo Aí hoje a gente vê também que tá muito, né? A pesca diminuiu muito, a pesca da sardinha E tá sendo mais dificoso pro povo viver, né? Através da pesca O tempo vai passando, os recursos vão mudando, né? Hoje a gente tá vivendo exclusivamente do turismo Turismo, é A senhora se vê vivendo fora da ilha hoje, não? Ah, não Se queria viver na cidade? Hoje não, com essa situação que está vivendo hoje pra lá, eu não tenho vontade de sair daqui Eu gosto de sair, gosto de passear, gosto de, entendeu? Dar umas voltas por aí, viajar Ver as modas Ver as modas Mas assim, pra ficar, morar, eu prefiro ficar aqui na ilha Então, tinha esse presídio aqui na Ilha Grande, tinha uma época lá, sei como, eles fugiam, né? Aí eles pegavam uma mata e andavam de praia e praia Aí começava o pessoal a ligar, a passar rádio, na época não tinha esse telefone Eles passavam, é Aí eles começavam a comunicar com as praias que tinham fugido aí uns presos do mapa Aí dava aquele pavor em todo mundo, né? Ficava aquilo, todo mundo apavorado Aí quando chegava de noite, aí se juntava tudo, na casa de um, na casa de outro Aí ficava, descia aquelas mães, aquelas criançadas todas, às vezes trazia janta Porque eu ficava com medo de dar janta em casa E sempre ficava muito ali na minha casa, né? Que na época era da minha sogra, né? Aí juntava ali três, quatro, cinco famílias Crianças, depois, botava a cama no chão Forrava o chão da sala, o chão da varanda Tudo ficava dormindo, todo mundo juntinho pra poder passar a noite Pra proteger os outros, né? É, pra proteger Porque os maridos, né? Os pais, eles estavam pescando, eles não estavam em casa Quando os maridos chegavam, ninguém saía não Mas quando não tinha, eles estavam trabalhando Elas se juntavam em uma casa só Mas era divertido assim, a gente ficava com medo Mas era época assim de diversão A gente ficava sempre todo mundo muito junto, sabe? Conversando, passava a noite Às vezes duas, três horas da manhã A gente tava conversando, contando histórias Pra as crianças, um monte de crianças, né? Ia cozinha, fazia café, fazia farofa pra comer à noite Era uma... Parecia que era uma noite festiva Tinha mais aproximação, né? Tinha mais contato Tinha, tinha Hoje em dia eu fico triste porque eu não vejo as crianças brincando Tinha aproveitando toda essa beleza, toda a natureza É, brincando daquelas brincadeiras que a gente tinha antigamente Que era brincadeira de roda, era de pique-esconde, era de amarelinha Sabe? Era tudo, a gente brincava à noite, aproveitava a lua pra brincar Os pais da gente não proibia que a gente saia pra brincar Muito bom E se a senhora hoje fosse resumir, assim, a Praia Vermelha O que significa morar aqui, o sentimento que a senhora tem pela Praia Vermelha Em uma palavra Natureza Muito bom, né? A gente sente a natureza, o dedo de Deus, né? Isso, isso Proporcionando esse bem-estar, essa energia boa, essa qualidade de vida Só você levantar todo dia, né? Com a graça de agradecer a Deus por você estar aqui Olhando o mar, olhando as árvores, olhando o rio, pisando na areia É muito bom, é gratificante Muito bom, às vezes a gente passa alguns momentos, assim, que não são tão legais A gente acaba até esquecendo de contemplar esses momentos Agradecer a Deus pela oportunidade de viver Principalmente num lugar como esse, Rio Grande, né? Que é paradisíaco, né? Paradisíaco, é verdade E com essa pandemia ficou melhor pra você saber que você tem que se respeitar mais Tem que ter mais união, tem que ter amor ao próximo Tem que se ajudar Eu acho que tem muitas pessoas ainda que estão se cuidando Fazendo as suas alimentações mais adequadas Fazendo mais atividade física E se conectando mais com a natureza, com Deus, né? Sim, com Deus, é, se pegar mais a Deus, né? Pedir a Deus pra tomar conta de todo mundo Se apegando mais com tudo Tem muita gente que se pudesse estava aqui também, né? Parecia que a gente estava vivendo todo mundo assim muito acelerado Porque tinha muitas tarefas, muitas coisas pra fazer E aí a pandemia, com esse isolamento, os custos tendo que ficar em casa Se aproximar da família Parece que foi parando no templo Desacelerando pra poder aproveitar mais a vida A senhora percebe isso, né? Sim, percebo, percebo sim Porque eu via antigamente que era assim Os pais, a mãe principalmente, que dava muito na vida dos filhos, né? Era presente na vida dos filhos o tempo todo E eu acho assim, que hoje em dia isso aí veio mais pra dar uma segurada na família Entendeu? Dar mais uma segurada na família Pra família olhar mais pra trás A senhora, com toda a sua experiência, como uma boa avó Se a senhora fosse dar um recado hoje pros jovens Na geração de hoje, qual recado a senhora daria? Ah, eu gostaria que o jovem fosse assim, né? Tivesse uma vida mais... Vivesse mais a vida com tranquilidade, né? Tivesse mais um excesso, assim, as coisas boas da vida Não se perdesse muito pelas coisas ruins que acontecem, às vezes, no mundo Tá? E os pais pros filhos também, né? Eu, como ainda sou jovem, tenho 20 anos de idade Eu vou adotar esse conselho pra mim Tá bom Bom, então, mais uma vez, em nome da Costa Verde TV e TV Ilha Grande A gente agradece, dona Carlinda, esse carinho que a senhora recebeu a gente Pra senhora compartilhar um pouco da sua história, da sua vida E esse conselho aí, que a senhora deixou aí pra eternidade Muito obrigada, Latino Estou sempre aqui à disposição Vocês precisarem vir aqui e fazer qualquer trabalho que a gente tá aqui, tá? Eu agradeço você e toda a sua equipe Que vieram fazer esse trabalho Eu gostei Uma coisa que a gente bota pra fora, uma coisa que já tá há muito tempo, né? Então, a gente... é bom falar do passado, né? É bom relembrar, né? Pra não morrer essa história, essa rica história Verdade, tá bom? Muito obrigada, senhora Muito obrigada, senhora Obrigada, senhora